Quantas vezes a gente não escuta que algo é natural ou algo é próprio da cultura? Mas você sabe a diferença entre natureza e cultura? Fica aqui comigo no vídeo para descobrir. Boas-vindas ao canal Elogio da Filosofia. Eu sou Bruno Henrique. É muito bom estar aqui contigo novamente. Se você gosta de filosofia e reflexões, aproveita para se inscrever aqui no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo. Quantas vezes a gente não escuta sobre casos de animais em situações controladas e julgando que isso é natural? Ou, em muitos casos, de ações e reações humanas que são justificadas como parte da natureza ou como parte de uma cultura, de uma determinada civilização. Isso deixa muito claro que há um conceito por debaixo dessa discussão, dessas falas, que é uma concepção de natureza e uma concepção de cultura. Muitas vezes, essa concepção não é esclarecida. E por isso que há muita discussão mal resolvida, muito desentendimento. E a filosofia, constantemente, desde o seu início, reflete sobre isso, o que seria natural, o que é próprio da natureza e o que é próprio da cultura ou da civilização. E é isso que a gente vai ver agora no vídeo. Para a gente falar de natureza e cultura, eu faço um convite para a gente conhecer dois conceitos importantes que os gregos tinham para pensar a natureza e a cultura. Vamos começar falando de natureza. Os gregos tinham o termo physis. Os gregos entendiam por physis o universo, ou seja, a natureza não apenas deste planeta que habitamos, mas todo o universo, o universo físico. E o que os gregos, então, falavam em relação a esse universo? Eles percebiam algumas características que fundamentam, que estabelecem o que é próprio da natureza. A natureza segue leis fixas e constantes. Ou seja, na natureza, as coisas ocorrem por regularidade e por necessidade. Para haver chuvas, é preciso condições climáticas para que a chuva ocorra. Então, não depende da vontade de uma ou outra pessoa, mas é preciso algumas condições para que esse fenômeno físico, a chuva, ocorra. Ou, por exemplo, para que determinadas plantações frutifiquem. É preciso de determinadas condições. Então, a natureza sempre trabalha com a ideia de necessidade e regularidade. Não é o acaso que algo ocorre, mas é sempre por condições determinadas. E os gregos perceberam, então, essa constância no que é da ordem da natureza. Ou seja, as coisas naturais são regidas pelo elemento da necessidade, da regularidade e da constância. É isso que define o mundo físico, o mundo natural. Só que, se a gente for olhar para a atividade humana, as coisas que nós fazemos, não é tudo que é da ordem da natureza. Não é tudo que segue algo da necessidade estritamente física, biológica. Muitas coisas nós acordamos e muda de um povo para outro, de uma época histórica para outra. A isso, os gregos deram a palavra nomos. Nomos significa, propriamente, convenção. Ou seja, algo que foi convencionado. Algo que foi acordado por um conjunto de pessoas. Ou seja, é da ordem da cultura. É da ordem da civilização. Da ordem da sociedade. Ou seja, na convenção há acordos. E, por isso, se vinculou muito forte a ideia de liberdade. E essa contraposição entre se a natureza é regida pela necessidade, ou seja, uma imposição de consequências. No nomos, na cultura, na civilização, há um campo de liberdade, onde nós podemos convencionar que viver de uma certa forma, com determinadas vestimentas, com determinados protocolos de como se comportar, é considerado válido, é considerado bom. E outra cultura, outra civilização vai considerar isso ruim e terá, então, a liberdade de construir outras convenções. Como a gente pode ver, a vestimenta. A relação da vestimenta tem uma carga histórica de como que os homens criaram as suas convenções de como é correto se portar. Se a gente for ir para climas quentes, as tribos nativas, a relação com a nudez é muito tranquila e muito normal. Ao passo que, pelo próprio processo histórico, em regiões muito frias, não faz sentido. E se criou as convenções a partir da natureza, a partir de onde se vivia, criou-se determinadas convenções, modos de viver, práticas. Tudo isso é da ordem do nomos, assim como o que é moral e ético ou as formas concretas de viver politicamente. Inclusive, se você quer pensar um pouco mais sobre moral e ética, assim como política, eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, introduzindo esses temas, eu vou deixar aqui o card para você, depois desse vídeo, assistir e quiser aprofundar um pouco o conhecimento sobre o assunto. Essa contraposição entre a natureza como da ordem da necessidade e o nomos, a cultura, como da ordem da liberdade, é algo que marcou a filosofia profundamente, chegando inclusive nos iluministas. O movimento iluminista trabalhava muito com essa contraposição e não só eles. Grande parte da história da filosofia vai trabalhar de maneira blocada e dividida, separada, quando não a contraposição entre natureza e cultura. onde, de um lado, nós, pela cultura, podemos criar coisas a partir das nossas definições, havendo um campo de liberdade que, na ordem da natureza, não funciona, porque ela segue leis fixas, leis próprias, tal como a gravidade. O mundo físico cria as suas leis próprias. E, nisso, o mundo natural funciona a partir disso. Só que a gente tem um paradoxo, que é o seguinte, nem toda a história da filosofia trabalha com a noção de natureza versus cultura. Não que sejam a mesma coisa, não são. Mas até que medida a cultura se desprende totalmente da natureza? Em que medida a cultura não depende da natureza, como eu falei aqui no exemplo de vestimentas em povos diferentes a partir das condições naturais, climáticas? Então isso é bastante interessante. Alguns filósofos, em especial do grande racionalismo, eles vão pensar natureza e cultura muito mais aproximada. No sentido de que nós estamos na natureza e nós nunca saímos da natureza. E, estando nela, podemos sim construir coisas do âmbito da cultura que se diferenciam de uma sociedade para a outra. Mas isso não nos tira da natureza. Ou seja, a cultura ela é um desenvolvimento dos humanos dentro da própria natureza. Ou seja, na natureza em geral e na natureza humana há algo que é a cultura, que é a convenção. E nisso nós não saímos da natureza, mas continuamos estando na natureza criando determinadas práticas, determinadas formas de convívio. Ou seja, o que é do âmbito da cultura. E o que acontece quando a gente separa abruptamente natureza e cultura? A gente cai no que a nossa sociedade moderna e contemporânea cai o tempo todo. Não nos perceber como partes da natureza e com isso querer dominar, controlar a natureza ao nosso bel prazer. E não é à toa que a gente tem vindo desgraças climáticas justamente como consequência disso. Consequência de nós queremos dominar a natureza ao nosso bel prazer e mais especificamente aos interesses dos capitalistas, das grandes indústrias, grandes corporações que, usando da tecnologia e de determinados desenvolvimentos da ciência para controlar a natureza, para qual finalidade? Para uma vida melhor? Não. mas para lucrar cada vez mais e produzindo uma consciência de que nós podemos controlar a natureza indefinidamente, como se fôssemos superior e quase como se não pertencêssemos a ela. Esse é um perigo muito grande da separação entre natureza e cultura. Que haja uma diferença é inegável, mas nós nunca saímos da natureza. Se você gostou do assunto, eu vou deixar uma indicação de livro bastante interessante para você se aprofundar, que é o livro da Márcia Gonçalves, Filosofia da Natureza, da coleção Passo a Passo, para você conhecer um pouco mais dessas discussões sobre natureza e cultura, que é bastante interessante. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com aquele amigo, aquela amiga que pode se interessar pela filosofia e também por essa reflexão importantíssima entre natureza e cultura. E o canal Elogio da Filosofia está no Apoia-se. Você também pode apoiar. O link está aqui na descrição e no comentário afixado. Vejo vocês no meu próximo vídeo, pessoal. Enquanto isso, assiste esse vídeo que eu escolhi para você. e no meu próximo vídeo. E no meu próximo vídeo, Legenda Adriana Zanotto